Deu? Vamos voltar então Não, deixa o cheiro, bate seis aí Seis, cinco, seis, sem parar pra gravar aqui Dá, tranquilo, segura aí Eu coloco aqui fora que tamo de boa Onze por, quinze por cento de agonismo, Matheus De boa Tamo low? Tamo bom em hit então Bato o RTH agora, tá voltando Ele bate, não, ele voltou sozinho Põe hit lá Vamos botar hit por cento Hi Até o momento voltou, ele não Voltou, cinco Volta, vambora Botei ó Puta que pariu Tô voltando Tá voltando? Tô Ele volta sem sinal? Volta, perdeu o sinal e voltou A gente fica no pé? Agora então a gente tá H sozinho Tô sem sinal de rádio Tá voltando